Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje vamos trazer aqui mais uma questão da banca CP Conner, mais uma questão aqui do concurso aplicada para o cargo de professor de matemática. Essa questão aqui foi uma sugestão do Elson Albuquerque, inclusive tem um canal aqui no YouTube também, já está começando a postar vídeos aí, então vou pedir que vocês dêem um clique aqui no link que eu vou deixar na descrição e vão lá no canal do professor Elson Albuquerque e se inscrevam lá, ele também está começando a postar material de matemática, tudo bem? Então vamos lá para a solução aqui da questão 35, mas antes disso não se esquece de deixar aquela curtida no canal, deixar comentário que é muito importante, sempre no final dos vídeos eu estou lendo os comentários do vídeo anterior, beleza? Então vamos lá, questão 35, banca CP Conner aplicada em Sapé, agora recentemente em 2020. Uma loja de aparelhos celulares vende as marcas Apple, Samsung, LG, Motorola e Asus. A loja premiará em reais o vendedor que disser a quantidade de maneiras distintas que se pode arrumar lado a lado os aparelhos celulares em uma prateleira, de modo que os aparelhos das marcas Apple e Samsung fiquem sempre juntas. Sabendo que o valor do prêmio é exatamente o número fornecido pelo ganhador, o valor desse prêmio será de quanto? De 12, 16, 48, 28 ou de 24 reais. Então veja só, a gente tem 5 marcas e vai organizar essas marcas, uma do lado da outra, a gente vai formar filas. Isso aqui é um problema de permutação, certo? Só que tem uma restriçãozinha. As marcas Apple e Samsung, elas têm que ficar sempre juntas. Então, sempre que você for resolver um problema de análise combinatória, eu sempre aconselho você colocar assim, olha. Então eu sempre aconselho a gente colocar aqui os 5 tracinhos e agora a gente vai analisar, certo? Olha só, aqui, digamos que está o celular da Apple, dessa primeira posição, depois tem um celular da Samsung, celular da LG, da Motorola e aqui eu vou colocar um Z para dizer que é Asus, tá? Para não confundir com Apple. Aí, vejam só, se eu simplesmente quisesse permutar esses 5 elementos, seria 5 fatorial. Permutação de 5 elementos distintos, 5 fatorial. Só que tem um detalhe, Apple e Samsung, eles não podem se separar. Então, como eles não podem se separar, eu vou contar, pessoal, como se eles fossem um elemento só. Então, esse aqui é um elemento, aqui é outro, aqui é outro e aqui é outro. Então, perceba que agora eu tenho 4 elementos onde eu quero permutá-los. Então, vai ser quanto? Vai ser 4 fatorial. Só que tem mais um detalhe, Apple e Samsung, eles não podem se separar, mas eles podem permutar entre si. O Apple está na primeira posição e o Samsung na segunda ou inverter. O Samsung na primeira e o Apple na segunda. Então, eu ainda preciso multiplicar isso aqui por quanto? Por 2 fatorial. Então, 4 fatorial é 24 e 2 fatorial é 2. E isso aqui, quando a gente fizer a conta, dá 48, que corresponde aqui perfeitamente com a letra C. Se fossem 3 celulares, 3 marcas que não podem se separar, eu multiplicava por 3 fatorial. Beleza? Deixa eu ler aqui agora os últimos comentários que recebi aqui no canal. Agradecer aqui o comentário do Nathan, né? Ele tem esse perfil aí com o nome UFCG Campina. Esse perfil aqui, 6, muito bom. Parabéns, professor, questão brilhante. Eu não sei quem é, porque tem só um 6. Gabriel aqui também, sempre presente. Fabiane Dantas, também. Bruna Luisa, Helena Rodrigues, Edvaldo Ramalho, o Diego Alexander, Reynan Oliveira, Fábio Bernardo, aqui sempre presente. Janilson Barros, Viviane Patricio, Lavinha Santos, José Cícero. Essa aí foi a galera que comentou nos últimos vídeos. Então, muito obrigado. O comentário de vocês é muito importante. Nesse vídeo aqui também, deixem comentários e deixem sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Até mais.